E aí galera, bem-vindos, eu sou o Bruno Zolini. Hoje é dia de mais um clássico de blues na gaita pra vocês. Hoje a gente vai tocar a música Honest I Do, de um dos maiores artistas e compositores da história do blues, que é o Jimmy Reed. Esse blues é bem conhecido aí pra gente que gosta de gaita, porque ele é na primeira posição e na terceira oitava da gaita. Então a gente vai estar usando as notas mais agudas aqui da gaita pra tocar essa música. E eu fiz essa versão em dó pra todo mundo poder tocar, já que a gaita em dó é a mais comum da gente ter, né? E quem quiser ter acesso a backing track dessas de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. O link tá aí na descrição pra quem tiver interesse. Então vamos pegar a gaita e vamos tocar um blues. Não sei se você sabe que eu amo você, More as I do I'll never place No one above you So please tell me you love me And stop trying for me, man You're the sweetest little woman That I've ever had So please tell me you love me And stop trying for me, man When I woke up this morning I never felt so bad I never felt so bad You're the sweetest little woman 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 You're the sweetest little woman